Música Começa mais uma edição do Momento Político, sexta-feira, 12 de novembro. Governo vai prorrogar desoneração da Folha por mais dois anos. Mais de 200 mil goianienses não sabem quem é o prefeito. Projeto de lei quer atendimento especial para pessoa com deficiência em órgãos públicos. O governo federal decidiu desonerar a Folha de pagamentos de 17 setores da economia por mais dois anos. Esses 17 setores são os que mais empregam na economia brasileira. A desoneração perderia a validade no fim deste ano. Defensores do texto argumentam que, sem a desoneração, os setores teriam dificuldade em manter empregos, o que agravaria a crise econômica. A desoneração da Folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. Pesquisa mostra que mais de 14% dos goianienses não conhecem o prefeito de Goiânia. De acordo com lideranças ligadas ao prefeito, acredita que a baixa popularidade pode estar relacionada ao fato de Rogério Cruz estar começando agora sua gestão. Quem traz mais informações completas sobre a pesquisa é o repórter Felipe Cardoso. Olá, Felipe! Olá, Raquel! Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. Novamente trazendo resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Fox Mapping do grupo O Hoje, que mostrou recentemente que mais de 14% dos goianienses, e isso equivale a um universo de mais de 200 mil pessoas, não conhecem o prefeito da capital, ou seja, o prefeito Rogério Cruz do Republicanos. Nós conversamos com lideranças ligadas ao prefeito para entender um pouco mais desses resultados, entre elas o vereador líder do prefeito na Câmara Municipal de Goiânia, Sandis Júnior, do PP, que disse o seguinte, abre aspas, O prefeito está começando agora, então os resultados são plenamente normais, fecha aspas. Nós também mostramos, Raquel, em pesquisas recentes divulgadas pelo Instituto Fox Mapping, né, e publicadas no jornal O Hoje, que mais de 74% dos goianienses, ou seja, estamos falando aí de um universo de mais de um milhão de pessoas, estão insatisfeitas com as obras realizadas na cidade, né, obras estas que têm causado transtornos, engarrafamentos e seguem muitas delas sem prazos para a conclusão. Nós procuramos a Prefeitura de Goiânia, que preferiu não comentar os números. Volto com você no estúdio, Raquel. Obrigada, Felipe, pelas informações. Projeto de lei que cria balcão de atendimento para orientação e apoio à pessoa com deficiência nas dependências dos órgãos e entidades da administração pública, instituições públicas e privadas de ensino superior e técnico de Goiás, está sendo discutido na Assembleia Legislativa do Estado. A matéria é do deputado Chico Cageli do DEM, que em sua justificativa diz que o objetivo é atender às questões sociais das pessoas com deficiência e não contempladas nas legislações vigentes, além de garantir à pessoa com deficiência a acessibilidade irrestrita e igualitária como os demais cidadãos a bens e serviços. São essas as informações de hoje. O Momento Político volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana!